Oi, gurias! Tudo bem? Hoje não era pra estar com esse sorrisão, por quê? Que dor no coração. Eu esqueci de alguns produtos na minha gaveta, é que eu tenho muito produto, né? Eu tô devendo o tour pra vocês, eu sei disso. Mas eu tento mesmo fazer um rodízio de todos os produtos que eu tenho. Eu olho sempre antes de fazer um tutorial, antes de fazer uma maquiagem, porque eu tenho bastante produto. Eu gosto de testar todos os produtos, inclusive eu dou curso de maquiagem profissional e eu tenho a necessidade e a obrigação de conhecer os produtos que são bons pra usar profissionalmente. Então, a minha determinação em conhecer de verdade cada produto, ela é intensa. E eu fico chocada e espantada quando eu esqueço de alguns produtos. Quer dizer que são ruins? Não. Mas quer dizer que eles não são tão essenciais assim. Acho que a gente pode falar dessa forma. Vamos começar esse vídeo que tem bastante produto que vocês conhecem. Quero começar com uma preparação de pele. Esse primer Hollywood Diva de Maria Bargarida. Maria Bargarida é uma marca que eu gosto muito. Muito mesmo. O pó é muito bom, o selador é muito bom. Eles lançaram uma base que eu tô louca pra testar. Mas é um produto que eu não lembro. E eu sou apegada à embalagem. Então, eu acho que essa embalagem não me chama tanta atenção. Parece que é uma impressão. Deixa eu te mostrar. Tá vendo como parece que é uma impressão que não é tão sofisticada? Vamos dizer assim. E aí eu fico meio frustrada. Tainara, mas se o produto é bom, não é o que importa? Claro. Mas se o produto é ok? O produto é ok. Nada revolucionário. Ele promete tapar os poros. É um primer siliconado, gurias. Que eu... Lembra do primer da Mary Kay? Muito antigo, muito antigo. Que muita gente usava. É esse primer, entendeu? Então, sei lá. Ele é bom. Ai, gurias, é isso. Precisa me explicar muito. Caiu aqui a tampinha. Agora, a gente vai falar da base. Base da Visela Cosméticos. É essa base de alta cobertura. Eu prefiro mil vezes o BB Cream deles. Essa base, ela é super seca. Ela é muito boa. Já indiquei profissionalmente também. Só que dentre as bases que foram lançadas, principalmente nos últimos dois anos, essa base, ela ficou esquecida, gente. Esquecida. Eu não pego ela pra nada. Desde que eu tenho um tempo. A minha cor é a 02. Ela é mais amareladinha. Eu vou aplicar. Vou mostrar pra ti. Ela é super densa, tá? Bem grossinha. E claro que eu vou espalhar com a minha esponjinha favorita, que é da Alu. A cor fica linda, ó. Inclusive, deveria usar pela cor, né? O que será que acontece? E base é uma das coisas que eu mais tento mesclar. Porque normalmente é a que vocês mais gostam de assistir, né? A base que eu tô usando, a sua cobertura, a textura. Eu sou apaixonada também por base. Sabe o que acontece? Eu imagino que seja isso. Eu gosto muito de uma cobertura alta, mas que ela tenha um mínimo de viço. Tipo a base da boca rosa, que ela é mate, mate. Dura muito, mas ela tem um viço bonito. E eu procuro isso nas bases mate hoje em dia. Então, quando o acabamento é completamente seco, eu acabo deixando ela de lado. Ou eu misturo com uma base mais hidratante. Guria, e esse corretivo da Quintes Berenice, que eu literalmente esqueci que eu tinha ele, gente. E é um corretivo que eu usava demais, muito. Usei muito ano passado, início do ano, desde quando eu comprei. Ele é um corretivo hidratante muito bonito, por sinal. E ele tem esse tom mais neutro, que combina muito com uma base mais amarelada. Não sei, a última vez que eu usei, eu simplesmente esqueci que eu tinha. Foi só isso, eu não sei nem o que te explicar. É muito produto isso, que há pouco tempo eu doei muito. Eu fiz uma limpa. Eu gosto de doar maquiagem para os maquiadores da minha cidade, que passaram dois anos sem atender. E agora estão voltando a fazer os atendimentos. Eu tenho muito amigo maquiador, né? Então, dei para três amigões meus. Muita, gente, mas base, para dar e vender. Tipo assim. E aí, mas mesmo assim tem produto que a gente esquece. Mas é claro que alguns eu vou colocar aqui, em cima da bancada. Tipo esse corretivo, que ele é muito gostoso. Sabe aquele corretivo dia a dia? Um corretivo levinho, que não marca nas linhas. Tem que ser laço. Tem a pele oleosa e não gosta desse acabamento mais glow. Mas que ele é um corretivo muito coringa. E é esse aqui. Ele é lindo. Não tem alta cobertura, tá? Uma cobertura média. Próximo produto é de cortar o coração. Eu fiquei muito feliz que eu recebi a coleção de Halloween, da Bruna Tavares. Eu achei o máximo. Eu achei uma ideia genial. Os produtos são incríveis. Mas eu só usei no vídeo. Só. Eu nunca mais peguei para usar. E isso é chocante, porque são cores lindas. Esse aqui, ó. BT Plush Pumpkin. Um tom de laranjinha muito bonitinho. Tudo bem que na época eu não usava muito blush líquido, né? Deixa eu botar aqui. Eu sempre falei para vocês que eu tinha essa dificuldade. Só que agora eu estou meio viciada, né? Vamos ver como é que ele fica. O que que tu achou? Olha como ele fica sutil. Se a gente aplica um pouquinho. Ai, que lindo. Não é minha cor favorita de blush. Hoje eu prefiro os rosadinhos. Mas provavelmente e com certeza vou usar muito nas minhas modelos. Inclusive, meu amor, vai ter um workshop. Uma imersão para maquiadores profissionais. Ou para ti que quer se tornar um maquiador profissional. Mas precisa se inscrever, tá? Para seguir tudo que vai rolar lá dentro da imersão. Eu vou colocar o link para vocês se inscreverem aqui embaixo. E aí, provavelmente, eu vou usar muito em modelo e cliente. Esse produto, porque ele é fácil. Eu adoro o BT Plush, né, gurias? Eu adoro, adoro. Mas essa corzinha ficou linda. Para finalizar essa pele, eu vou usar um pó que eu não acho que ele vale o preço que tem. E eu não uso. Eu não uso porque eu também não acho ele tão bonito. Que é o Eye Powder da Visela. Diferente do Satin Powder, que é um dos meus pós favoritos. Esse aqui, para mim, não passa nem perto. Tudo bem que eu prefiro, né, pós para a região dos olhos que tenha brilho. E esse não tem. E aí, me frustra. Vou pegar aqui um pincel, piquetitinho, para dar uma seladinha. Tiro o excesso, né, o acúmulo. Tiro o acúmulo aqui embaixo. E adiciono o pozinho aqui. Com batidinhas, tá? Tipo, é um pó muito normal, gente. É um pó... Sei lá. Até me decepciona um pouco, na verdade. Não sei porquê. Eu acho que é porque eu amei tanto. Eu primeiro testei o Satin Powder. Depois eu testei esse. Se eu não me falo a memória. E o Satin Powder, gente, é o amor da minha vida. O amor. E aí eu achei que esse aqui também seria o amor da minha vida. E aí eu só fiquei muito triste que não é. Para a gente continuar ainda falando da coleção de Halloween da Bruna. Esse produto aqui, que é o BT Plump. Que é um gloss lindo. Também esqueci de usar. Ai, gente, que coisa mais triste. O BT Plump, aquele gloss... Ele é laranja, olha. Olha o efeito dele. Que dá... Que aumenta os lábios, sabe? Que eu amo. Ai, eu amo aquela ardidinha. Eu acho ele mais bonito... Em cima de um batom mais quente. Ele sozinho, eu acho que puxa bastante para o laranja. Isso aqui, numa menina que é ruiva, com a pele bem quente, deve ficar lindo. Mas eu acho que eu estou naquele meio termo. Que daqui a pouco fica esquisito, daqui a pouco está legal. Ó. Mas ele é lindo, olha aqui o brilho. É muito bonito. Para tu que gosta de laranja, de glossinho assim... Bah, tá louco. Se tu encontrar, compra. Agora, minha boneca, a gente vai falar de paleta de sombras. E sim, fui avisada que essa paleta eu iria esquecer. Eu não sei se alguém jogando uma maldição em mim. E eu esqueci que é a paleta Too Glow, de Nádia Tabasco. Ai, é? Não. É Tambasco. É tabaco. Nádia Tabaco. Tô brincando. É uma paleta super neutra. E eu achei que eu ia usar muito. E eu usei duas vezes. E aí eu tinha esquecido que eu tinha ela. Qual é o meu problema? Com coisa bonita dessa, ia esquecer. E isso aqui, comprei na Black Friday, tá? E aí? Será que fui enganada? Eu vou usar esse tom aqui, ó. Primeiro. As sombras, em geral, da Oceane... Deixa eu tirar o excesso. Eu gosto muito. Tipo, Mariana Saad é de lá, né? Eu lembro que eu gostei dessa paleta. Por que que eu não usei? Hum? Também quero saber. Olha que linda essa cor. Vou aplicar bastante camadas desse tonzinho. Bem pra cima mesmo, levando pro côncavo. Depois eu esfumo. Porque ela tem uma cobertura muito linda. Agora eu vou pegar um pincel menorzinho. Sem nada no pincel. Eu vou dar uma esfumada. Só com o próprio brilho, sabe? É que toda sombra que tem brilho... Se não é um top coat, ela tem fundo de cor. Olha como ela tem um marronzinho por trás. Então a gente consegue esfumar aqui bem tranquilo. Agora eu vou pegar esse tom e aplicar aqui no côncavo. Amei, gente. Olha que lindo. Putz, preciso voltar a usar essa paleta, cara. Muito linda. Agora eu vou pegar esse douradinho aqui pra ponto de luz. Bem forte, né? Mas belíssima. Finalizei aqui os olhinhos. Olha como ficou linda essa sombra. Agora a maquiagem faz sentido, né? Uma pele quente, uma boquinha quente. E vou te mostrar o último produto que eu usei também somente uma vez no vídeo. Que foi essa máscara da Love. Eu realmente não lembro como ela é. Então a gente vai testar hoje novamente. Ai, é um aplicador que eu amo absurdamente. Eu adoro esse aplicador. Quer dizer, faz tempo que eu não uso ele, né? Bruna Tavares, Tinha, Ruby Rose. Inclusive, acho que foi a primeira... Nossa, gente. Vai pra minha necessária agora. Agora. Não vou nem esperar. Que coisa mais linda. Primeiro que deposita produto. Primeiro que deposita uma quantidade de produto muito boa. E segundo que já vai penteando, olha. Bem pretinha. Love. Parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Caraca. Olha que lindo. Isso aqui vai pra necessaire. Maquiagem com produtos esquecidos. E ainda bem que eu relembrei. Ó, porque assim, muitos produtos muito bons. Quero saber, eu quero que tu me conte um produto teu que tu esqueceu. Que eu quero fazer um vídeo no meu canal também. Eu acho que a gente precisa ter essa troca, essa conversa. Com produtos até mesmo que eu te indiquei e que tu não usa. Ou que tu simplesmente comprou e esqueceu. Me conta que eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, mas com os teus produtos. Quero muito saber. Espero que tu tenha gostado desse vídeo. Sinto muito se tu comprou algum desses produtos que eu te indiquei. Todos são bons, tá? Eu só esqueci mesmo de usar. Te inscreve no canal pra gente chegar a 900 mil inscritos. Deixa um joinha nesse vídeo. Um beijo, fica com Deus e até semana que vem. Tchau!